Bom dia meninas, tudo bem? Acordei agora São 3 e 12 da manhã Aqui na casa da minha sogra Em West Palm Beach A gente acabou de acordar Botei qualquer reboco aqui na cara Muito Muito simples Só pra não assustar ninguém E a gente tá saindo agora daqui Pra ir buscar minha mãe no aeroporto Ai, eu tô muito nervosa Muito, muito, muito ansiosa também Daqui a pouco se eu tiver uma Se eu tiver uma Ai meu Deus Quando eu tiver uma chance Eu vou gravando pra vocês Pra vocês verem um pouquinho também da minha emoção Beijo, daqui a pouco eu falo com vocês E aí Amém. 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 Amém.